Canal Música e Tutorial trazendo mais um tutorial para você de qualidade Se inscreva no canal, aperte o like e compartilhe Olá galerinha do Youtube, tudo tranquilo? Bom galera, o tutorial de hoje é como anexar arquivos para os contatos, grupos do WhatsApp com o nome, título, original dele Então a gente vamos para o WhatsApp Música Música Eu vou escolher esse grupo aqui Para poder fazer a demonstração Vou colocar menos barulhento aqui Então, vamos procurar aqui O botão anexar Aqui tem a mensagem Mensagem de voz Ó Ó, do lado do botão câmera Indo para o lado esquerdo já vem o botão anexar Bem do ladinho da câmera Isso vai ter sentido do lado esquerdo Dois toques nele Ó, vamos fazer o seguinte Vou varrer da direita para a esquerda Que aí vai vir o botão na função na ordem certa Documento botão É isso quando ele fala a palavra botão no final da dois toques E só lembrando que as outras funções não dá Pelo menos eu nunca tentei aqui A opção de compartilhar, anexar os arquivos contigo Mas sim pelos documentos aqui Vamos varrer da esquerda para a direita Procurar outros documentos Aí aqui ele abriu a página Eu vou mostrar raízes Eu vou abrir a página principal ali Mostrar raízes Vai estar do lado superior esquerdo Dois toques Aí aqui vai abrir a página Imagens Principal, né? Aí aqui está o armazenamento Armazenamento interno Ó, aí aqui já apareceu, né? Dezessete, tal, tal, tal Então vou dar dois toques Mostrar raízes Aí já começou a aparecer as pastas Aqui, ok? Vamos, vamos Vamos se dizer que eu quero compartilhar É... Um arquivo de música Vou procurar alguma coisa Vidioder Vidioder Aqui mesmo Ó, 110 BPM Se eu colocar Se eu colocar para anexar Do jeito que ele está o título aqui Ele vai ser enviado para a pessoa Para o grupo Aqui os outros arquivos, né? Só para demonstrar Do jeito que está o título aqui Ele vai ser enviado Mas eu vou voltar Mas eu vou voltar Uma página anterior Vou procurar uma pasta aqui E ML Manager Vamos ver se eu não apaguei Algumas coisas daqui Para o meu poder para mostrar Ó, aqui ó Recorder Né? Vídeo show Ó, aqui ó Gravador Efeito Efeito para a voz Depois ele vai ficar Mas do jeito que ele está aqui Ele vai ser compartilhado Veja só Eu vou clicar O que que eu faço Para poder mandar Dar dois toques no arquivo Aí ele vai falar Se quer ou não Agora eu vou varrindo Esse parte direito Para demonstrar Enviar Enviar Viu? Ó, do jeito que estava lá Ele foi compartilhado aqui Ó Agora vamos em outro contato Que aí eu vou poder compartilhar Uma música, um negócio que seja Deixa eu escolher um arquivo Vai, eu escolhi aqui um arquivo em contato Assim, aí eu vou Anexar aqui na parte inferior Direita e no sentido quase esquerda Quase perto do sensor biométrico Vou fazer da mesma forma que eu acho que é melhor Vai renundar, é direita pra esquerda Aqui, os toques Ó, aqui galera Apareceu até a página principal aqui Tá, eu vou lá na Mostrar raízes Ah não, aí o que eu faço? Né, procurar outros documentos Mas pra quem tem dificuldade Vamos varrer da esquerda e pra direita Porque nem sempre a tatear a tela Vai, né Vai dar muito Vai ser bem fácil Às vezes é dificultoso Então varrer da esquerda e pra direita é melhor Procurar outros documentos Então pra mim voltar e não sair da página anexar Eu vou mostrar a raiz na parte inferior esquerda Moto G5 Pra quem é Samsung Acho que vai aparecer outra pasta music Que não sei Android Vamos subir a tela Precapes Opa, primeiro aqui Recordinhos Aí aqui vai estar alguns arquivos, né Não, não é essa pasta não Vamos voltar aqui Zed Zed Não, ele tá pra cima Tá pra baixo Vídeo Odeir Achei aqui Bom Esse arquivo aqui Tipo um som Um rápido Som de bateria É um arquivo pra você fazer acompanhamento pra viola Tipo você tocar junto com o arquivo Com o som Ali Com Aí Esse arquivo O que eu vou fazer Dois toques Aí ele vai ser enviado Com o mesmo nome que tá aqui Não vai render a esquerda e pra direita Enviar 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 Olha só Viu? Eita pendente Que ele realmente tá desligada Mas é assim gente Que compartilha Tanto música Como isso aqui É uma música Na verdade É um instrumental E como arquivos Ele vai da mesma forma Por quê? Você entrou nos documentos Outros documentos Procurou as pastas Raízes Fez um anexar profundo Não é um anexar Mais ali Meio por cima É um anexar mais profundo Onde que facilita mais Pra quem vai receber o arquivo Ou pras pessoas Que participam do grupo E assim É muito bom Porque as vezes A gente tá num grupo de música Né? E muitas pessoas Mandam músicas Ou muitas pessoas Têm grupos de tecnologia As pessoas mandam Tutoriais em formato áudio MP3 Aí ela manda em áudio Em formato normal Áudio normal Sem título Aí você vê lá Um monte de arquivo É mensagem de voz Não vou abrir Mensagem de voz Não vou abrir Muitas vezes O seu tutorial Que você pediu ali no grupo Ou a música Que você pediu lá No outro grupo de música Tá ali Mas você não abriu Porque você não viu o título E com o título Facilita Tanto como O tutorial Que você fez Pra alguém Que está no grupo E a música Também vai facilitar Pra você não ficar abrindo Todos os áudios Até achar a música E você já viu o título E você já vai abrir em cima Não Esse é o título Que está aqui Então é a música que eu quero É o título que eu quero Então é a música que eu quero Facilita bastante Esse tutorial aqui É o tutorial Que eu achei É o tutorial que eu achei Bem importante pra fazer Pro canal Entendeu? Vai ser postado agora Sábado É isso aí galera Até a próxima Até mais Fique com esse tutorial Maravilhoso de hoje E acho que eu vou estar Voltando com os tutoriais Não toda semana Mas talvez Uma semana sim Uma semana não Vou estar voltando aí Que parece que O pessoal me procura muito Pra tutoriais Ajuda né E é isso aí galera Vou ficando por aqui Até a próxima Obrigada a todos Inscrevam no canal Compartilhe Até a próxima Inscrevam no canal